E coleguinha, meio-dia e 52, atenção minha gente, mais informação no BG. A Caixa Econômica Federal, ela continua pagando as parcelas do auxílio emergencial. Hoje, dia 8, a Caixa está pagando, atenção, a primeira parcela para os beneficiários que foram contemplados no terceiro lote. São cerca de 400 mil pessoas e os saques estão liberados para os nascidos em março. Amanhã recebem os nascidos o mês de abril, beleza? Meio-dia e 52, tem um dia.